Conversa com o meu povo Prazer em conhecê-lo Houve um homem que deixou uma grande descendência comparada às areias do mar e às estrelas do céu Seu nome? Abraão Está ligado às grandes religiões monoteístas O judaísmo, o islamismo e o cristianismo Um nômade chamado a deixar a própria terra Convocado a apostar numa promessa de paternidade Quando os anos lhe eram passados Arriscou sua vida na visão do invisível Por ter conhecido a experiência magnífica da fé Até seus afetos foram tocados Inclusive endurecidos Quando esteve disposto a sacrificar o fruto da promessa É que alguém passava na frente de todas as suas seguranças Ele é chamado pai da fé Para a imensa multidão que se espalha Pelos rios da terra e da história No rastro deixado por Abraão Homens e mulheres caminharam atrás do invisível Enfrentaram obstáculos intransponíveis Viveram de esperança em esperança Aquele em que acreditavam Suscitou-lhes profetas Pessoas teimosas que entreviam luz Onde tudo parecia treva Gente que arregimentava multidões Capazes de atravessar desertos durante 40 anos Ou sofrer o exílio A perseguição A incompreensão Muito mais tarde Depois de apanhar de tudo e de todos Cresce um resto pequeno e fiel Aqueles que foram chamados Pobres de Javé Com eles A chama permaneceu acesa E veio Jesus Verbo de Deus feito carne Para tornar visível e presente O amor de Deus Que amou seriamente o mundo Os que tiveram o primeiro prazer de conhecê-lo Formaram um grupo Foram chamados discípulos Quem foram eles? Pescadores e pecadores Funcionários Comerciantes Publicanos Doentes que jaziam à beira da estrada Pobres e ricos Gente bonita E gente feia Deus tem um gosto diferente É que ele vê lá dentro Sabe descobrir Aquela chama Tão frágil Dentro do coração Das pessoas E o faz Mais do que qualquer outro Por isso Muitos querem ter O prazer De conhecê-lo Os primeiros discípulos Tiveram surpresas Tiveram surpresas Ao conhecer Jesus E ao se decidirem a segui-lo Para muitas pessoas A expectativa era de um Messias poderoso Cheio de poder e autoridade Disposto a enfrentar Disposto a enfrentar os poderes opressores Corajoso diante das ameaças As conversas correntes Apontavam para um líder glorioso E de repente se apresenta Um homem tão simples Que percorre as estradas da Palestina Anunciando um reino Que é de Deus Propondo uma vida diferente Curando as pessoas A espalhar o perdão Erguendo os braços E pernas vacilantes Muito prazer Tiveram ao conhecê-lo Ainda que ele os deixasse Implicados Com a novidade Uma das realidades humanas Cultivadas por Jesus Foi a amizade Três de seus discípulos O acompanharam Em ocasiões especiais O primeiro Pedro Homem da generosidade Da sinceridade Da insegurança E da negação Depois Os filhos do trovão Boanerges Tiago e João Cujo apelido Não deve ter significado Muita coisa boa Um deles Pela proximidade Com Jesus João Fez com que até hoje Valorizemos Quem é Amigo do peito Os três Acompanharam Jesus Quando foi a casa De Jairo Estiveram com ele Ainda que dormindo Durante as horas De agonia No horto das oliveiras Foram reconhecidos Foram reconhecidos Como colunas da igreja Nos tempos apostólicos Sempre Próximos de Jesus Nas intervenções Oportunas Ou não Mas amigos Daquele tipo De amizade Sincera Que dizemos Ser um santo Remédio E foi diante deles Que Jesus Quis apresentar-se Com o que havia De mais bonito Quando os conduziu Ao monte Que a tradição Reconheceu Ser O monte Tabo Ao se apresentar Diante deles Jesus teve o cuidado De assegurar-lhes Num respeito Profundo Às tradições Em que tinham sido Criados Testemunhas Qualificadas Moisés E Elias A lei E os profetas Como se não bastasse É na nuvem Da presença divina Que são envolvidos E a voz do pai Se manifesta Para proclamar Que nele Estava todo O seu agrado Por isso Era para escutá-lo Prazer em conhecer Jesus A experiência Dos discípulos Se destina A todos Nós Conhecer Jesus Quer dizer Aprender Que com a paixão E a cruz Se chega A glória Da ressurreição Deus Deus não nos engana Deus não nos engana Mas nos faz realistas Com os pés no chão Para edificar a fidelidade cotidiana E enfrentar E enfrentar sem desanimar O tratamento Pelas causas Que ressuscitem Questionamentos E as pessoas Sejam conduzidas A fazerem A mesma experiência Tanto a verdade Que São Paulo Escrevendo ao seu amigo Timóteo Não teve receio De dizer-lhe Deus Deus não nos deu Um espírito De covardia Mas de força De amor E de moderação Portanto Não te envergonhes De testemunhar A favor De nosso Senhor Nem te envergonhes De mim Seu prisioneiro Mas sustentado Pela força De Deus Sofre comigo Pelo Evangelho Deus nos salvou E nos chamou Com uma vocação Santa Não em atenção As nossas obras Mas por causa Do seu plano Salvífico E da sua graça Que nos foi dada No Cristo Jesus O Pedro Das várias aventuras Com Jesus Que até pediu Que dele se afastasse O seu próprio amigo Por sentir-se pecador Aquele que foi feito Pescador de homens Em lugar dos peixes Guardou A memória Dos acontecimentos Da transfiguração Diz ele Não foi seguindo Fábulas Habilmente inventadas Que vos demos A conhecer o poder E a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Mas sim Por termos sido Testemunhas oculares De sua grandeza Efetivamente Ele recebeu Honra e glória Da parte de Deus Pai Quando do seio Da esplêndida glória Se fez ouvir Aquela voz Que dizia Este é o meu filho Bem amado No qual está O meu agrado Esta voz Nós a ouvimos Vinda do céu Quando estávamos Com ele Na montanha Sagrada Querido irmão Querida irmã Com Pedro Tiago E João Descendo Da montanha Para a planície Resplandeça Em nossas ações A luz Daquele Que tivemos Prazer Em conhecer Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos juntos Para continuar A conversa Com meu povo Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã É sempre bom Estarmos juntos E dialogar A respeito Das realidades De nossa vida De igreja Nós o fazemos Com a mensagem Que lhe trago Mas também Com as perguntas Que as pessoas Nos enviam Uma pergunta De Miguel Petrônio Do Tapanã Tem um ícone Do programa Do padre Reginaldo Manzotti Que é um cordeiro Que jorra sangue É válido? Porque Segundo Miguel Petrônio É uma imagem Um pouco chocante Miguel Esta imagem Esta figura É lá do Apocalipse E Corresponde Ao fato Da gente dizer Que Jesus É o cordeiro De Deus Cordeiro Imolado Cordeiro Pascal Que era Imolado Jesus Que foi Imolado Como O cordeiro Da nova Páscoa Então Existem Muitas pinturas Muitos ícones Muitas coisas Que representam Esta figura Do cordeiro Imolado Porque ele Doa A sua vida Por nós É uma figura Que muitas vezes Nós usamos Tanto que na missa Nós dizemos Cordeiro de Deus Que tira o pecado Do mundo Tem de piedade De nós Dá-nos a paz Nós dizemos Cordeiro de Deus Eis o cordeiro De Deus Senhor Eu não sou digno De quem treze Em minha morada Então é bom a gente Saber que são Ícones Baseados Em figuras Bíblicas Para ajudar-nos A entender A missão Do próprio Cristo Outra pergunta Que vem de Maria Mercês Da Silva Da paróquia De Santo Antônio Do Tucunduba No Guamá Um abraço Dona Maria Das Mercês Para o Padre César E toda a paróquia Bonita De Santo Antônio Do Tucunduba Ela pergunta Quando pecamos Contra Deus E o Pai E Jesus Que é Deus Somos perdoados E quando Pegamos contra O Espírito Santo Não Quando é que Pecamos contra O Espírito Santo Dona Maria Veja só Pecado contra O Espírito Santo Quando Jesus Falou Essa história Lá no Evangelho É porque as pessoas Não reconheciam Quem ele era Imagine Uma água Que desce Por dentro De um cano Numa parede Eu tenho A torneira Mas não quero Abrir a torneira Para a água Sair Eu tenho Eu tenho a graça Que é Jesus Então Pecar contra O Espírito Santo É dizer que Jesus Não é Deus Não é que Eu vou dizer assim Eu vou agora Pecar contra O Espírito Santo Pega contra O Espírito Santo Quem não quer Reconhecer Jesus Quem diz Que Jesus Expulsa os demônios Por ação Do chefe Dos demônios Isso aqui é pecado Contra o Espírito Santo Não reconhecer Que ele é o nosso Salvador Não tem perdão Por quê? Porque a pessoa Não quer Não é que Deus Não queira perdoar Agora vamos Acompanhar Algumas perguntas Que foram gravadas E são perguntas Que vieram De paroquianos De Nossa Senhora Mãe da Divina Providência A primeira delas É Dona Maria Monteiro Roberto Gostaria de receber Porque A TV Nazaré Não transmite Uma adoração Ao vivo Uma vez por mês Muito bem Dona Maria É uma sugestão Que pode ser dada Normalmente A adoração É uma celebração Mais longa Mais demorada Nós já tivemos Transmissões De adorações Também através A TV Nazaré Mas eu passo Aos nossos responsáveis De programação Essa sua observação Alguém já disse assim Ah, podia transmitir A noite inteira De adoração Lá da Igreja das Mercês É claro Que uma noite inteira Não é possível Transmitir uma adoração Justamente por causa Do ritmo Da programação De televisão Mas eu vou Deixar essa sugestão Para os nossos responsáveis De programação Mário Sérgio Também da paróquia Nossa Senhora Mãe Da Divina Providência Eu gostaria Que o Dom Alberto Falasse um pouco Sobre a doutrina Social Da Igreja Católica Muito obrigado Mário Sérgio O Evangelho Sempre teve uma incidência Na parte social Se a gente abrir Os atos dos apóstolos Nos primeiros capítulos Se fala Como os cristãos viviam Como partilhavam Seus bens Mas o que hoje A gente chama De doutrina social Da Igreja Começou a ser Como que Sistematizado Com esse título Especialmente A partir Do Papa Leão XIII O Papa Leão XIII Ele escreveu Uma encíclica Muito bonita Chamada Rerum Novarum Todas aquelas Consequências Da industrialização Crescimento das cidades Os desafios Do trabalho Daí por diante Todos os papas Escreveram textos E ofereceram Ensinamentos E pouco a pouco Isso foi organizado Como Doutrina social Da Igreja Católica Tanto que hoje Nós temos Um compêndio Que foi Trabalhado Por orientação Por pedido Do Beato João Paulo II No qual Se colocam em relevo Os pontos Principais Da prática social Da Igreja Não dá para falar Todos os pontos Da doutrina social Da Igreja Mas eu vou Colocar o mais Importante deles A Igreja Ensina Que o bem Comum Passa na frente Dos interesses Individuais Alguém quer viver O ensinamento social Da Igreja Necessariamente Deverá estar Atento a isso Ao valor Daquilo que é O bem comum E que corresponde Ao esforço Que a sociedade Deve fazer Então este é O ensinamento social Da Igreja Existe um outro Princípio A dignidade Absoluta Da pessoa Humana E daí por diante O ensinamento Da Igreja O ensinamento Da caridade Os direitos Humanos Esse valor Da pessoa A que me referi A busca Do bem comum Então são Muitos pontos Que depois vão Se desdobrando E a Igreja Procura Colocar em prática A caridade Se a gente Pensar assim Nossa arquidiocese Ela tem Os vários núcleos Da caritas Nas diversas paróquias E o nosso desejo É que todas as paróquias Tenham um núcleo Da caritas O núcleo Da caritas É esse braço Da caridade Da igreja Nós temos Por exemplo Cursos No nosso centro De cultura Informação Cristã Nos quais se estuda Essa doutrina social Da igreja Nos seus diversos pontos Para que as pessoas Aprendam Por exemplo No campo Da política A pensar Eu falei Com o princípio Do bem comum O bem comum Passa na frente Dos interesses Partidários Só isso aqui Já seria Uma verdadeira revolução Para mudar A mentalidade política Eu penso Que esses pontos Aos quais Acenei Mário Sérgio E peço a você Que se interesse Especialmente Pelo fato De nós termos Esses cursos Sobre doutrina social Da igreja E assim Você e outras Pessoas Possam participar Agora a pergunta Vem de Michel Moraes Também da paróquia Nossa Senhora Mãe Da Divina Providência D. Humberto Tenho uma dúvida Na hora da transsubstanciação Quando é elevado Se tem problema Que nós digamos Senhor aumentai A nossa fé Michel Essa aclamação Ou essa exclamação Que a gente diz Em geral Em silêncio Senhor aumentai A nossa fé Ou muitas vezes As pessoas repetem Aquela aclamação De São Tomé Meu Senhor E meu Deus Creio Mas aumentai A minha fé Então essas aclamações Correspondem Exatamente Aquilo que nós estamos Professando Da fé No mistério Eucarístico Que acontece Quando o pão E o vinho São consagrados Para serem Corpo e sangue Verdadeiros Corpo, sangue Alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Não há problema algum Eu recomendo Sempre que Essas aclamações Essas ou outras Que possam ser feitas Naquele momento Elas são feitas Pessoalmente É a expressão Bonita De cada pessoa Diante Do mistério Do corpo E do sangue De nosso Senhor Agora a pergunta Vem de Nazaré Correia Dom Alberto Por que Que não existe Que não continua Mais assim A missa Ao vivo Na TV Nazaré Todas as paróquias Dona Nazaré Dona Nazaré Muito obrigado Pela sua observação Nós procuramos Transmitir Sempre que é Tecnicamente possível Nós temos optado Por estarmos presentes Nas grandes celebrações Da arquidiocese Em festividades De padroeiros Das paróquias E eu sugiro Uma coisa Que é muito importante Para nós Que os fiéis Também Suscitem aí Deem ideias Para os responsáveis Das festividades Para os conselhos Para os parcos Que façam Este contato Para que a nossa TV Nazaré Possa transmitir Estas celebrações Temos algumas Questões técnicas Que sempre Precisam ser Resolvidas Mas Nós procuramos A senhora sabe Que nós temos A transmissão Da Santa Missa Da Basílica De Nazaré E a transmissão É sempre ao vivo Mas temos também Outros horários De transmissão Da Santa Missa E sempre Transmissões de missa Ao vivo E a pergunta agora De Rosalina Da Silva Também Da paróquia Da providência E gostaria De perguntar Ao Dom Alberto O que faz Como fazer Para aquelas pessoas Que Já viveram São casadas E vivem Com outra pessoa E vão Na fila da comunhão Como fazer Como lembrar Essas pessoas Que não é permitido Né Dona Rosalina Muita delicadeza Muita atenção Acho Acho que nós Nunca podemos Naquele momento Tirar uma pessoa Da fila Mas devemos Depois Com caridade Amando Essas pessoas Na verdade Conversar com elas E mostrar Que não é a participação Adequada Para elas Quer dizer Que a gente está Excluindo a pessoa Da igreja Não Existem outras formas De participar Da vida da igreja E não é sempre Através Da comunhão Eucarística Que exatamente Precisa da gente Ter uma vida Regular Do ponto de vista Sacramental Desejo a todos Um final de semana Muito feliz Muito santo E muito participado Na vida da igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém